MÚSICA A passar por mim, estou sentado à beira de um caminho, que não tem mais fim. Meu olhar se perde na coelha, nessa estrada triste. Onde a tristeza e a saudade de você, ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, um gesto de esperança. De ao menos ver de perto seu olhar, que eu trago na lembrança. Preciso acabar, logo com isto. Preciso lembrar, que eu existo. Eu existo, eu existo. Vem a chuva, olha o meu rosto. E então eu choro tanto. Minhas lágrimas, os picos dessa chuva, se confundem com meu prato. Olho pra mim mesmo, me procuro, e não encontro nada. Sou um bom e resto de esperança, na beira de uma estrada. Preciso lembrar, que eu existo. Eu existo, eu existo. Carros, caminhões, moeira, estrada, tudo, tudo, se confunde em minha mente. Minha sombra me acompanha, dizem que eu estou morrendo lentamente. Só você não vê que eu não penso mais, ficar aqui sozinho. Esperando entender que você, sentado à beira do caminho. Preciso lembrar, que eu existo. Eu existo, eu existo. Eu existo, eu existo, eu existo. Tchau, tchau.